Márcio, eu farei o teste do seu Mega Drive 2, antes de desmontar. Então eu vou iniciar com o cartucho japonês. Não conseguiu fazer a troca de dados. Não conseguiu fazer a troca de dados. Esse cartucho não funcionou, original japonês. Americano paralelo. Problema na imagem. Congelou. Cartucho original americano. Então o aparelho não está funcionando. E agora eu vou desmontar. Aparelho desmontado. Está muito bonito, bem conservado. E agora efetuarei o reparo. Manutenções concluídas. A placa ficou linda. Conectores DB9 foram limpos. Chave power e reset foram restauradas. Placa completamente limpa. Placa completamente limpa. Placa completamente limpa. E alinhados. Tirei toda a oxidação da placa. Placa completamente limpa. Placa completamente limpa. Placa. Colocando. Sem oxidação. E agora vou montar. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos. Todos os parafusos estão em seus devidos lugares. A placa ficou linda. Os conectores do painel traseiro foram recuperados. Ficou impecável. Então agora vou fechar. Iniciarei os testes de funcionamento. Iniciarei a manutenção da fonte. Fonte desmontada. Fonte desmontada. Ela está muito conservada na parte interna. Vou alinhar os terminais. Efetuar uma substituição do capacitor eletrolítico. Fazer uma ressoldagem e limpeza da placa. Manutenções concluídas. Gabinetes limpos. Terminais alinhados. Capacitor novo. Os parafusos foram limpos. Placa restaurada. Completamente ressoldada e limpa. Agora vou montar. Iniciarei os testes de funcionamento do aparelho. Equipamento conectado ao televisor. Agora eu iniciarei os testes de funcionamento. Tchau. 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 Funcionamento perfeito. Tecla reset. Tudo funcionando direitinho. Agora o próximo cartucho. Tchau. Imagens são perfeitos. Tchau. 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 Vou-lhe esclarecer aカ PPE de gehen diferente. Ouça a sitcom. O áudio está perfeito, sem nenhum ruído Imagem excelente Agora o próximo cartucho Imagem excelente Imagem som perfeita Start Cena GP 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 Cena GP